Saiba família Diego Chat Games, tamo junto Família, eu vou estar mostrando pra vocês aqui o unboxing do Que eu havia falado, né mano Do headset wireless estéreo gold Beleza? Do Playstation 4 Beleza? Essa é a caixa dele Certo? Do meu headset mesmo Tá? Compatível com o Playstation 3 também, beleza? Playstation 4, Playstation 3 O PS Vita pra você usar o cabo P2 Beleza? Aqui todas as As especificações, blá 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 e etc Mano, eu gosto das minhas caixas Essas caixas bem perfeitinhas, tá ligado? Enfim, vamos lá Dentro da caixa aqui Família, vem uma outra caixa Certo? A Sony ela sempre A Sony não, né mano? Não só a Sony Mas todas as produtoras de videogame De acessórios faz as caixas do barulho Bem bonito, tá ligado? Aqui poderia ter o símbolo do Playstation, né? Mas não tem Beleza? Então abrindo a caixa aqui Ó Já vai estar o headset, aqui dentro Tinha conteúdo aqui Devia ser manual Ou cabos, tá ligado? Eu só coloquei os cabos em outras caixinhas Beleza? Então eu vou tirar aqui, ó O babuio do headset Certo? E aqui a caixa Pra vocês verem aí, certo? Bonitinha também Com uma alça legalzinha aqui Pra segurar, pra Beleza? Então aqui é o conteúdo Que vem dentro da caixa A proteção aqui do headset, né mano? Aqui o headset Vou estar mostrando pra vocês já já E atrás dele Sempre tem uma caixinha aqui Desse headset, desse modelo, ó Uma caixinha preta Beleza? Não é a caixinha do demônio Não é Uma caixinha preta aqui, certo? Que vem alguns itens dentro Beleza? Caixinha preta Aí aqui vem, ó O cabo P2 E o cabo de carregar O headset Aí, isso aqui eu nunca nem abri, família Só tinha uma bolsinha, mano Que vem Olha como que é? Nem sei como que é essa bolsinha aqui, velho Aqui é a bolsinha pra você carregar o headset Olha que bonitinha Nunca tinha visto essa bolsinha Eu tenho um headset Nunca abri isso aqui, velho Pra vocês terem ideia Fazendo só abrindo agora Só pra vocês verem, ó Nossa, que coisa, né? Manualzinho aqui E o outro manualzinho aqui Beleza? Manual aqui no Meu Deus, tinha coisa aqui que eu nem sabia Mas é nóis Vamos lá E aqui tá o headset Tá, família O headset top de linha, mano Eu gosto muito desse headset Vou mostrar pra vocês agora O material que descasca nele, mano Aonde descasca E por que descasca Olha o plástico Certo? O headset aqui Os símbolos do controle aqui E aqui Aqui é o símbolo do Playstation mesmo Certo? Essa bolsinha aqui Deve ser pra isso aqui, família Que ele dobra Tá vendo? O headset tem essa articulação aqui Dos dois lados Certo? Então ele dobra Vamos pegar ele aqui assim Colocar na bolsinha aqui E levar pra onde eu quiser O bom desse headset aqui, família Que ele é P2 Então Ele sendo P2 Eu posso usar ele pra ouvir música Tá ligado? No celular e etc, mano Mano É top demais Quando eu vou sair com um bagulho desse Grandão na orelha, né Pás? Você tá ligado, né Então tá aqui, ó Ele tem essa articulação aqui Certo? E na hora de levantar aqui Ah, minha cabeça é muito grande, né Então, ó Eu levanto aqui, ó Só move Essa parte aqui O que descasca nesse headset, família? É isso aqui, ó Essa parte aqui Ela descasca Geralmente, né Esse material aqui É diferente Daquele do Play 3 7.1 Esse aqui eu não sei Que descasca não, bicho Mas geralmente Quando descasca Essa parte aqui Mas também não interfere O funcionamento, né Aqui tem Se eu quero ouvir mais O som do jogo Ou mais o som do chat Deixa eu mostrar mais de perto Pra vocês Aí desse lado aqui Tem as funções dele, ó Por ser foco automático É ruim por causa disso, mano Ó O som do jogo Se você quiser aumentar É o som da voz dos caras Aqui eu ligo Beleza? Aqui, ó Pra ligar a chave 1 Chave 2 Aqui deve ser volume estéreo Como o meu videogame Tá ligado Headset vai ligar Certo? Ó lá Ligou Beleza? Então eu mantendo ele desligado Aqui pra não acabar a bateria dele Aqui o P2 E aqui o carregador Pra mutar Volume Certo? E o VCS Que é o Modo de som Tá ligado? Você aperta aqui E vê se é o modo de som Então esse é o headset Da Sony O Gold Tem melhores Tá ligado, família? Mas eu gosto muito desse, mano Bem confortável Beleza? Esse foi o unboxing de hoje Eu espero que vocês tenham gostado É... E é isso, mano Dê dicas aí Eu vou fazer o unboxing também Do 3DSXL que eu tenho Que eu nunca postei num vídeo Eu fiz a caçada Mas eu nunca postei Beleza? Então eu vou fazer o unboxing pra vocês também Até mais Paz Tchau